Oi, pessoal, tudo bem? O correto é dizer meio dia e meia ou meio dia e meio? Meio dia e meio. Será? Por exemplo, se eu digo 7 e 30, isso é o mesmo que dizer 7 e meia? Sim, 7 e meia. E por quê? Ué, 7 horas mais 30 minutos, 7 e meia. Tá, então você concorda comigo que 7 e meia, meia, nesse caso, significa meia hora. Beleza? Beleza. 8 e 30, 8 e meia, 9 e 30, 9 e meia, 10 e 30, 10 e meia, 11 e 30, 11 e meia, meio dia e meia. Meio dia e meia. Opa! Tá certo. Meio dia mais meia hora. Meio dia e meia. Mas peraí, eu sempre falei errado. Por quê? Porque você sempre fez a associação com a palavra errada. Você sempre fez a concordância com a palavra dia e não com a palavra hora. Peraí. Não entendi. Ora, quando você diz meio dia e meio, a intenção, eu entendo, é fazer uma associação com o meio, né? Que vem no começo. Se é meio dia, então tem que ser meio no final. Só que tem um problema. Quando você diz meio dia e meio, esse meio, que vem depois, faz concordância com a palavra dia, que é masculina. Então, dizer meio dia e meio, na verdade, significa meio dia mais meio dia. Sacou? Enquanto que o correto é meio dia mais meia hora. Entendi. Metade de um dia mais metade de uma hora. Meio dia mais meia hora. Meio dia e meia. Mas falar meio dia e meia soa muito estranho. Soa errado. Porque você se acostumou a falar errado. Quando você se habituar a falar meio dia e meia, que é a forma correta, aos poucos vai soar como natural. Certo? Beleza. Bom, tem que ir embora, tá? Tem que vender agora uma hora, ó. Meio dia e meio. Tchau. Tchau.